Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a Luísa, eu faço parte do Mundo de Carlotas e hoje eu vou contar uma história muito legal pra vocês. É a história da Laura, uma menina diferente e muito feliz. Antes de conhecer a Laura, eu já sabia quem ela era. Ela tem uma aparência, assim, diferente do resto dos alunos da escola e já sabia todos os seus apelidos. O Caio chamava ela de Pink, pra Beta ela era Laurinha, o Fuso chamava ela de Chiclete e a Naná de Grudinho. Ela é rosa, bem rosa, de cima até embaixo, até o cabelo dela é rosa. Parece que a pele dela também é feita de rosa. Ela também não tem pernas como as nossas. São pernas como tentáculos de um polvo. É, só que grudados uns nos outros. É difícil explicar como a Laura se parece, mas é fácil te contar porque ela é especial, ela é super feliz. É verdade, ela tá sempre com um sorriso estampado no rosto. Isso não quer dizer que ela não fique brava, triste, tem dias que ela fica. Mas, mesmo nesses dias, ela parece feliz, como se ela tivesse certeza de que aqueles sentimentos vão passar. Ela tá certa, a braveza passa, a tristeza passa. O medo, a felicidade, tudo isso um dia vai passar. E às vezes se mistura tudo, o meu sentimento aqui. Mas a Laura tá lá, feliz. Ela não se importa com os apelidos. E o fato de ela ser diferente parece que fortalece os poderes dela. Não são superpoderes, mas são poderes humanos, como resiliência, compaixão, respeito. Vocês sabem o que significa isso? A Laura também tem o poder do skate. É, ela sempre foi uma ótima skatista. Ela começou cedo. Eu lembro que na segunda série, ela já tava com o skate dela pra cima e pra baixo e ganhou um monte de campeonatos pelo mundo todo. A felicidade da Laura é contagiante. As pessoas ao seu lado parecem ser envolvidas nessa alegria toda. Vamos saber mais um pouquinho sobre a Laura? Já vou perguntar umas coisas pra vocês. Ei, crianças! Vamos fazer uma atividade muito legal? Vamos criar um monstrinho da felicidade? Vou pedir pra vocês escolherem três cores que vocês gostam. E essas vão ser as cores do seu monstrinho. Eu, por exemplo, vou pegar uma caneta vermelha, uma rosa e uma amarela, porque eu adoro essas cores. Aí eu queria que vocês escolhessem o formato do monstrinho de vocês, desenhassem o contorno e depois os olhos, a boca e os membros, né? Pra você escolher como que ele vai ser. Depois eu quero que vocês dêem um nome pra esse monstrinho, desenhe alguns balões com falas em volta do monstrinho, pra falar da felicidade, como ele se sente. Escreve dentro dos balões algumas coisas que trazem felicidade pra você e pro monstrinho. Aí eu quero que você pinte o seu desenho, pendure em algum lugar bem bonito da sua casa, pra você lembrar o quanto é importante a gente manter pensamentos positivos. Pensamentos lá em cima, que deixam a gente feliz. Tira uma foto e manda pra gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Tira uma foto e manda pra gente.